Fala caranheira, Henrique Aurílio, faz mais vídeo de Minecraft, eu vou inventar a volta ao mundo. Minecraft, esse é o meu nome daqui de vó, eu sou o meu invento aqui, então eu invento a volta ao mundo, que hoje nós estamos com um maiquinho diferente do que eu uso, então... Eu vou levar aqui e botar uma primeira pessoa, vou dar pau, que isso vai demorar pra caramba. Aí, voltamos aqui, eu botei com a minha pessoa, vou abrir a porta, que ele vai fazer hoje, ele vai saber um negócio, tem tudo no zumbi do aquário, pode ver também, no zumbi do aquário tem um zumbi da praça, que ele vai dar pra caramba. Ai mano, esse é a fuga, vai demorar. Aí, ó o bicho vindo. Mano, como assim, como vamos devorar que eu não sei? Mano, sabe que isso aqui é parte agora? É que assim, sei lá, quando tem uma normal estabilização. Olha só. Mano, eu vou botar esse, esse é a piaça. Olha isso, olha isso, bacana. Que aí, pode você botar? Esse é a pessoa? Não sei, porque eu bicho vindo, eu bicho vindo, moleque. Eu bicho vindo, eu bicho vindo, eu bicho vindo, eu bicho vindo. Ai meu Deus do céu, eu morri mano. Morri. Que ruim. Vou morrer, velho, mas em primeira pessoa. Se eu morrer, essa forma impaga. Ai. Que ruim. Meu Deus, como vê? Vai lindir. Vai. Não, eu tô vendo. Eu tô com a planta. Eu vou botar. Porra, vai estendendo a água que não. Ai, o bicho vindo, moleque. O bicho vindo. A gente burrou, velho. Eu não, eu não, eu não, eu não te movi que eu não te... Fiquei em vídeo lá no... Eu acho que eu não sei, não sei. Não tem onde entrar na minha casa. Sumiu. Meu Deus, eu tô no botão nenhum. Mano, não tem onde entrar na minha casa. Juiz. Mano, eu não tenho onde entrar na minha casa agora. Vai estar sumindo a calma. Vai estar tomando tudo de... Mano, cadê a casa? Ah! Porra, velho. Porra, velho. Eu tô no botão daqui, gente. Porque eu... Depois de dois, só pra... Procurar aquela... Que a porra do... Do Gaia. Até você goste. Todo mundo tá gostando, mano. Mano, a gente tá um cu, velho. Como vocês... Ai, todo mundo tenta desistar, mano. Opa, peixe. Tô mal, porque eu... Ai, entendeu? Porque eu não gosto dessa coisa pra lá, quase. Mano, é que... Não. Eu não gosto dessa coisa pra lá, quase por causa disso. Olha, velho. Não tem... Ai, eu tô vazando meu cu e tu não. Tô pegando agora pra... É, mano. Quem não gosta de... sei lá. Morre. Vem aqui, peixe. Junte. 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 Mano, bora. Dá até pra fazer decisão, mas... Eu não quero. Eu ia tacar o... Junte. Seus, os peixes vão mudar, mano. Horro. Mano, bora. Só que eu... Triste. Eu não tenho cela. Junte. Junte. Os peixes. Não, velho. Ó o bicho venhino, moleque. Ó o bicho venhino. Ó o bicho venhino. Lá embaixo, mano. Ó o bicho venhino. Mano, morreu. Oba. Êêêêê. Tem um phrase Yupo. Mano. Aí a gente se embeceba e mata. Muito louco. Mano, não vai ter como me atirar, cara. Eu tô... Eu ficar na minha boca. É coisa do... Coisa do... Coisa do... Coisa do... Mano. Tá daqui, velho. Tá daqui, velho. Não sei lá, não é meu vídeo. Mas é um desses afogar com... Que merda de... Mano, olha... Olha isso. O zumbi da... Quase ficar... Bugada. Mano... Eee... Leipaço e porra. Mano... Leipaço e porra. Vai entrar essa porra de arco. Eu tenho que ver essa porra. Que essa porra é, velho. Não é, eu... Não sei o que é, então... Opa! Leipaço e porra. Vamos matar ele com... Fozinha. Mano, daqui a porra é que é tão... Um... Oh, oh, velho. Cadê a porra da minha casa? Tô muito babaca. Mano, eu saí de porra... Eu sei que falo de vida... De cabeça. Mano, a minha casa ele tá... Depois desse quilo que eu saí daqui. E eu sempre sumo tudo. Minha casa... Minha porra toda, mano. Eu nunca... Por que eu devo matar essa galinha? É, a galinha... Galinha serve pra comer. E cadê... Mano, a galinha me comer eu não vejo. Mano, mas eu preciso de... De areia pra fazer painel. Ah, mano, olha aquele cavalo lá. Esse cavalo... Mano, olha isso. Pior, não tô nem no que esse... Mano, o que os desenvolvedores fizeram com isso? Agora... Tipo... A galinha faz demais... Quase uma boa... Muito provavelmente... Aí, do mais, você vê... Até mesmo é isso. Agora, tente... Acabar com o... Mano, eu queria tanto, velho. Vamos lá, velho. Eu quero um tempestade de ferro pra... Fundir o arquiteto aqui. Não... Fodeu, já tá. Me fodeu. Agora, eu tenho um arco de... Um arco é... Encantado pra que tá no... Desmerado. Vamos botar aqui... Minha coisa aqui. Então, eu gosto de tentar adiantar. Um lixo. Um lixo. Um lixo. Nossa, as pessoas falam. Ai, tá no lixo. Opa, velho. Nossa. Não, o pior que o... Gabriel lá no canal é... Ele faz tutorial. Ele tá... Ele tá... Ele... Ele tá... Tá tentando... É... Ah, sei lá. Pra uma sobrevivência lá. Usar o lixo. Fazer vídeo... É... Sei lá. Uma boa. E eu... Vou fazer... Vou fazer... Vou fazer vídeo numa boa. É... Fazer vídeo numa boa. Fazer vídeo numa boa. É... Fazer vídeo numa boa. É... Fazer vídeo numa boa. É... Tá pausa. Tá pausa. Tá pausa. Tá pausa do capeta. Ainda bem. Todo mundo fala de falar. Que não tem que falar de... De... De pedra. Eu preciso de... De pedra. E... Ah, não sei. Que isso aqui aparece. É... Tô na... Não tá mostrando a coisa aqui. Só que não pega, mano. Só do... Multiplei mais. Que... É... É... Apenas... Multiplei. Que eu faço... A zoeira completa. Mano... Eu tô... Uma boa. É muita dinheiro em média. E tomar que não vai ser... Cavalo de esqueleto. Se não... Vocês já sabem. Já... Me fudeu a porra toda. Mano... Eu preciso de flor. Porque eu quero ter uma... Eu quero ter uma... Fazer minha casa toda de lã. Porque lã não é uma coisa útil. Lã vai pegar... Muito rápido, amor. Eu preciso de... Aí... Fazer... É... Como vocês... Como é que eu vou usar aquele negócio também? Bigorna, mano. Nunca sabe. Como você quer uma aldeia não aparece. É como você não quer a parte que é pequena. É a mesma coisa quando... Sei lá. Vai ter cabelão. Mano... Não tem nenhuma porra nenhuma. Mano... Olha... Mano... Tanto carvão eu não pego. Nossa... Que coisa ruim existe. Mas enfim... Também não tem ninguém. Existe o... O lixo. Mano... O nome do meu canal... O uriça é de... O lixo? Eu não sou lixo. Eu tenho um... Eu tenho um... O uriça. Aqui um... O uri... O uriça. Aqui não. Porque assim... É o meu canal secundário. Como... Eu... Branteiro... Sei lá. Pra mim fazer... Blog... No canal. E eu... Eu não sei fazer o seu quadro direito. que eu nem sei fazer vlog aí eu não sei numa caverna aí era um bichinho mano, até hoje eu me lembro que uma vez, uma antes eu tenho Minecraft, antes de eu gravar e o Pumba tomou uma música lá do Minecraft, bota e moleque eu sou maravilhoso maravilhoso, eu cantava essa música toda hora, porque o cara tava com uma espada de amante o cara era hack e gente, não usa hack senão você, sabe vai ser preso ou banho no servidor porque tem muita gente que causa hack assim como o clima do Rafa lá do vídeo de classe, tá aí na descrição do canal tem o link do canal dele e tem até até tem um vídeo lá é um jogo um jogo que invadiu o computador nossa era o jogo do Suelho que faz tanto maturato que meu primo meu primo tem medo de sair porra, até eu tenho medo de sair porra, mano aqui aí eu vou engraçar que o rapaz me dá mal que ele fica brincando com essa e olha o que deu eu tô brincando eu tô brincando coitado de cantar velho ele vai fazer o mesmo o mesmo que eu quero sei lá no sei lá aqui do episódio vai sair na tela pra vocês verem no episódio 20 que eu não tinha feito o deletro ai tipo assim é é eu não mano e tem que jogar mas não sei que maior deletro ai porque assim da antiguidade esse não é praquete vamos dar pausa vou dar um lugar porque tem um vizinho falando aqui abre a porta tá pra mim na verdade é vizinho aqui cara pode até chamar dar um vídeo pra no final do vídeo até mandar um vídeo já vou te olhar minha vizinha ou não porque isso vai atrapalhar o vídeo não quer dizer isso aqui eu to me cagando de medo nossa quem não iria sei lá sentar no banheiro abandonado numa casa você tá parede cagando sei lá no banheiro cagando mano caralho velho pior do não tentar minha casa nossa cara só eu tô aqui só três horas de jogar makecraft já soube Eu tenho o dinheiro de uma manicômia de PT, mano, não, 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 velho. Agora tô aqui nem estilo Guilherme Oro. Pior que eu tô tendo a dar palma porque tem vizinho, vizinho, vizinho pra lá, rapaz. De arrombar, mano, esse que é de palma. Caramba, velho, eu tô demorando pra pegar o ferro. É, ferro é mais por cima do que diamante, pra cima do diamante. É o contrário, velho, tem um barulho, não sei o que. Mas, velho, não tem um troço, já, porque o Guilherme, o Guilherme, só fala isso, o Guilherme sabe que ele é ruim de lugar. Ele é, ele é melhor que aquele, sei lá, porque eu falo que o Guilherme é ruim, essas coisas, sabe que ele é, ele mesmo é ruim. Vamos ver se eu não continue, mas eu vou fazer a bigode. Se eu fizer em ferro, hum, pra fazer quatro, pra fazer quatro blocos de diamante de ferro. Olha, eu, eu me confio com o ferro um dia mesmo, hein. Eu vou dar palco aqui, eu vou ter que contar a minha casa, isso é um desafio. Eu tenho que botar aí, dois horas depois. Dois horas depois. Depois de dois horas, eu ia viver com a minha casa. Olha, não é contar a terra, porque eu vou ter que ter a fora. Olha, eu vou pegar a terra. Eu vou botar o seu rapaz que eu não caí com o que eu vou ficar tomando um barveado. Não, só o... só o treco do... treco do outro. Não, só o treco do rei. Vamos lá nos patos. Vou desgachar diamante e... Vou botar o treino e buscar diamante. Não dá pausa. Vai ser difícil. A mãe comprou... Ah, eu... Ainda a porta. Eu não peguei. Eu vou colocar a história então. Por quê? Ó! Porta de ferro. Vou botar a minha B2 porta. Ah, velho. Ah, não. Vou dar pausa aqui enquanto eu falo a fazer. Enquanto eu falo a minha casa, eu achei terra. E por que terra? Pra não fazer painel de vidro. Eu vou fazer uma janelinha. Pra mim, uma janelinha bem bonitinha. E eu peguei três fornais. Porque, mano... Não vale... Não vale nada nem pra... Pra ver, mano. Aí lá, mãe. Um pau. Um pau pra comida, cara. E, cara. Olha. 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 Essa vizinha, velho. Acabou, vizinha. Mano, e o pior que... Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou provar. Vou dar uma pausa. Vou botar uma ideia. Porque eu tava fazendo ferro. E olha. Eu tenho ferro pra dar e vender. Só que não. Isso aqui não é multiplayer de manicure. Só acredito. Vai ser multiplayer. Se a gente tivesse... Tinha que ter uma casa. Cada uma que ter a sua. Mano, essa vizinha, velho. Vamos lá. Que aqui. Tinha uma... Bigorna. Vamos ir pelo menos... Não me preocupa. Eu não acabo. Mano, essa vizinha de novo, velho. Agora, olha. Não tem como eu... Tenho especialidade mais de peito. Eu vou matar mais... Matar mais animais. Olha. Eu tenho que calcular. Três de peito. Pá. Pá. Mano, eu vou ter um novo vídeo por aqui. Porque vai ter muita gente falando. Vai ganhar. Ele sumiu.